Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Se você não gosta desse tipo de conteúdo, aí no canal tem outros quadros, esse é dedicado para garotada, se você tem filho, passe o celular para ele ou para ela, você deve gostar desse quadro, hoje eu trago diversão, porque ninguém merece falar só de assuntos sérios. Então, sem mais enrolação, vamos para parte 7, fase 7, nível 7, tanto faz, e vamos ver no que deu. Bora! Passando o nível 7 aqui nessa bagaça, bora lá, vamos detonar, começar a detonar, deixa eu mirar aqui, deixa eu mirar aqui primeiro para começar, pronto, agora vai que vai, já foi 1, 2, 2, 2, 2, vamos lá, mais, 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 só que tudo é. Pronto, esse aqui é doido, esse aqui é muito doido, ele tá perto de mim, pronto, morreu, vamos ver, tá aqui atrás, mas a mira tá conseguindo pegar, aqui ó, tá na cabeça, pronto, tá me jogando bomba, tá me jogando bomba, então espera aí que já, já, hein, que pego, que, 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 oxe, a mira não tava conseguindo, agora vai, ah, no colete não pega aí, peraí, ó, droga, perdi, nossa, não, vamos ter que tentar de novo, tem que tentar de novo, não, dá não, pra ficar sem ir atrás, deixar um, um vídeo perdido, né, a gente vai conseguir passar, vamos tentar mais uma vez, bora! pegar aqui esses 150, né, 150, não, é 750 dólares, dá pra comprar um, uma boa coisinha, dá pra pagar minha, minha internet aqui, pra fazer vídeo pra vocês, então, deixa eu ver aqui, o que que tem mais, ah, acho que, ah, não, tem mais dinheiro aqui, vamos pegar, deixa eu ver o que mais aqui, eu quero dizer, ó, é, pra quem não sabe, eu tô com a mesma arma, desde do, da fase 1, tá, pra você que não assistiu a fase 1, 2, 3, 4, e fiz, é, 1, 2, 3, 4, 5, e 6, tô me enrolando tudo, a playlist vai ficar no final do vídeo, vamos tentar mais uma vez, bora, 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 e, eu quero começar por aqui de novo, dessa vez, olha o que é um barbeiro, na, na mira aqui, mais um, que assim foi, tá um expl고요 aqui, que eu acho que esse explico tudo, não envianta nada, mas, vamos lá, é, 2, 3, é, que foi, esse aqui é muito doido, ele ainda tá pertinho de mim, pega, bora, é… Vamos lá, isso, aqui, 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 minha bala tá acabando, acabou, 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 tem que colocar mais, aí, vamos, vamos lá, continuando aqui, que a pressão aqui tá demais, engraçado que não apareceu carro, né, só que eles apelam pra correr, são muitos e jogam bomba doidada aí, aí, eu acho que com o carro não tem como se desfender dessa bomba, não tem como ir pra outro lugar, mas vamos lá, aqui, mais um aqui, Não é desgraçado, essa mira é foda, tá, beleza, eu acho que esse dele é o último, vamos ver se esse bujão aqui explode, bujão, tá bom, sei lá, não explode não, vamos lá, vamos na cabeça dele, porque senão vou continuar perdendo, ampa, esperte aí, né, mas não conseguiu, e conseguimos vencer mais uma etapa. Essa foi um pouco mais difícil, né, tive que jogar duas vezes, durante as fases inteiras que eu já joguei, essa é a segunda fase, onde eu tenho que jogar novamente para poder ganhar, mas eu consigo ganhar, porque a gente é fera, então esse foi a fase 7, o próximo vídeo é a fase 8, como combinado, um vídeo por fase, E aí a gente vai ver até onde a gente vai conseguir, e vou trazer mais gameplay, estou escolhendo os jogos aqui, e vocês também podem escolher através dos comentários, beleza, só que aí, é, me ajuda, né, eu não tenho um PC top, então eu jogo pelo celular, ou online, a partir de aplicativos no Facebook, beleza, Para mais vídeos como esse, já sabe, né, esse quadro aqui em cima, e pra você assistir inteira, até o próximo vídeo.